Olá, meus amigos! Olá, gente boa do canal Márcia, Ponte e Superação do Medo de Dirigir. Perguntinha para vocês, vale a pena recorrer de uma multa de velocidade? Essa aqui, que vem com a fotinho mostrando que você passou da velocidade e tal. Bom, primeiro eu gostaria de dizer para vocês que nós vivemos num país democrático em que o direito de recurso, o direito de ampla defesa e do contraditório é para todos. Eu não estou aqui ensinando a burlar negócio de multa, comigo é tudo certinho. E o que diz o direito de trânsito? Está lá, está estipulado, está na lei, você tem prazos, você tem um passo a passo para você fazer a sua defesa. Todos têm que fazer a sua defesa. E, inclusive, de velocidade, porque as coisas não são assim, como muita gente diz. Que não vale a pena fazer o recurso, que você vai perder, que foi muita multa de velocidade. Eu já falei para vocês que o processo administrativo de trânsito, ele é muito justo. A pessoa erra, ela paga. Mas ela pode se defender, tem direito a ampla defesa, contraditório, em todas as instâncias do processo administrativo de trânsito, inclusive judicialmente. O que eu quero dizer para vocês é que existem regras a serem seguidas pela administração pública e também pelo condutor. Olha só, pessoal, vale a pena sim recorrer de multa de velocidade. Tá? Essas multas de velocidade, essa que vem a foto aqui, tem uma peculiaridade. É feita por uma máquina, pelo radar. É pelo radar fixo, ou pelo radar portátil, aquele que o agente segura, que a gente chama aqui em Blumenau de secador de cabelo, ou pelo radar estático, que fica no tripé, ou pelo radar móvel, aquele que vai numa viatura e a viatura vai passando e vai autuando por velocidade. Existe, sim, esse tipo de fiscalização. O primeiro passo para vocês recorrerem de uma multa de velocidade é saber que tipo de equipamento flagrou vocês. É o radar fixo? Que tipo de radar? O radar fixo é o que a gente chama de redutor eletrônico de velocidade, tecnicamente, na literatura da segurança no trânsito. É a lombada eletrônica. Se você passou numa lombada eletrônica, você tem que pedir o que lá na sua defesa prévia ou no seu recurso? Você tem que pedir o estudo técnico que comprova que houve realmente um estudo assinado por engenheiro de tráfego, dizendo que naquele local é necessário, tem que ter uma lombada, tem que ter um estudo técnico. Então, peça, faça esse pedido dentro do seu próprio recurso, da sua defesa. Solicite aos julgadores da JARI que façam diligências ao órgão autuador para que ele apresente o estudo técnico. Outra coisa que vocês têm que pedir, todo o radar, seja fixo, seja móvel, seja portátil, seja o radar que for, ele tem que apresentar também o documento de aferição nos últimos 12 meses pelo Inmetro, por mais que ele já venha preenchido aqui, dizendo que está na data. Você tem que identificar o equipamento, o número do Inmetro, tudo lá na sua defesa prévia. E você tem que abraçar a resolução 396 de 2011, que é a resolução do CONTRAN, que regulamenta a fiscalização de velocidade por equipamento metrológico. Vou dizer para vocês a diferença. Equipamento metrológico é o equipamento, o próprio equipamento, que registra, que filma, que emite, que grava e depois passa lá para o departamento de trânsito. É o próprio equipamento que faz tudo. O equipamento não metrológico são câmeras, só que não é a própria câmera que flagra, que filma, que registra a infração. É um agente de trânsito que está na sala de controle, dentro do órgão de trânsito, e ele vê e registra com os próprios olhos. A câmera aproxima, congela a imagem e tal. Então, tem que diferenciar. É multa de velocidade? Não pode ser por equipamento não metrológico. Só o radar eletrônico emite multa de velocidade. O cara estava lá com o radar portátil. No caso do radar portátil, pessoal, vocês têm que pedir só a aferição pelo Inmetro nos últimos 12 meses. Não tem estudo técnico, porque não é fixo, é portátil. Ok? Vamos deixar bem claro isso aí, tá? Vocês vão pedir na defesa prévia e no recurso de vocês, o estudo técnico para lombada eletrônica fixo, radar fixo, portátil não. Portátil só a aferição do Inmetro nos últimos 12 meses. Vamos dizer que você tomou uma multa e esse auto de infração foi lavrado a partir de um equipamento metrológico, um radar, uma lombada, um radar portátil, por exemplo, secador de cabelo. Uma multa que não tem nada a ver com velocidade. Com teste, isso não pode. O radar, ou o fixo, ou o móvel, ou o portátil, ou o estático no tripé, só medem a grandeza, a velocidade. Velocidade, tá? Só essa grandeza. Se de repente o guarda está lá com o radar portátil, secador de cabelo, hum, aquele cara ali está sem cinto, ele não pode lavrar o auto de infração por um equipamento que ele está ocupando ali, tá? Porque naquele momento ele está fazendo a medição da velocidade. Esse tipo de autuação sem cinto, ela pode ser feita assim, até sem abordagem, mas não pode constar o número do equipamento, não pode constar nada. O agente de trânsito não pode utilizar equipamento para medir velocidade para marcar outro tipo de infração. A resolução 396 do CONTRAN é que trata de todas as formas do equipamento metrológico. Então, se você vai fazer a sua defesa, trate de pesquisar lá. Na página do DENATRAN, você vai pesquisar também a resolução, as resoluções que tratam sobre o processo administrativo de trânsito, não lembro de todas agora, mas você vai na página do DENATRAN, no canto esquerdo, onde está escrito resoluções, clique ali, vai abrir uma página enorme. Se você não sabe qual é a resolução, dê CTRL F, F de faca no seu computador e coloque processo administrativo e preste atenção, porque vai ter o processo administrativo para cassação do direito de dirigir, suspensão do direito de dirigir, mas você vai olhar ali direitinho o processo administrativo de trânsito. Ali tem o passo a passo de como você vai fazer, quais são os critérios, o que o departamento de trânsito, o órgão de trânsito autuador tem que respeitar. Isso vai ajudar você a fazer a sua defesa. Entenderam o que eu quero dizer com isso para vocês? Façam sim o recurso. Vou dar um exemplo, tá? Aqui em Blumenau, na BR-470, no KM-35, existe dois radares fixos, um de um lado, outro do outro. Aí aparece a multa para a pessoa, multado no KM-35. Uhum, tá, beleza. Mas foi na pista 1 ou na pista 2, administração pública? Qual foi o radar? Foi da direita, foi da esquerda? Foi o que vai no sentido Blumenau-Navegantes? Ou no que vem sentido Navegantes-Blumenau? Eu preciso saber, administração pública, em qual deles? Por quê? Se você me diz que eu passei num radar, tá muito vago. Qual foi? Eu tava indo ou tava vindo? Tava na ida ou tava na frida? Sacou? Até porque, se vocês olharem no site do Inmetro, tem todos os radares brasileiros ali, com a data de aferição deles, se tava ferido, se não tava. E no KM-35 existe pista 1, pista 2. E no auto de infração de trânsito só diz KM-35. Isso já é um motivo para arquivar o auto, derrubar essa infração. Pelo quê? Por falta de clareza na administração pública. Atentem para o princípio da estrita legalidade. Isso tá na Constituição. Então, se me disseram que eu tava, que eu fui autuada porque eu passei no KM-35, em que trecho da rodovia? No KM-35 vai mais mil metros. Ele tem mil metros de extensão. Tudo é KM-35. 35,1, 2, 3. Em que ponto dessa rodovia realmente a pessoa cometeu essa infração? Isso é muito importante. Isso é, isso tem que ficar muito claro dentro da acusação que a administração pública tá fazendo pra vocês. Foi a pista 1 ou a pista 2? Porque se disser que foi em qualquer um, eu poderia tá indo, poderia tá vindo. Não ficou claro. Precisa ter essa clareza. Por exemplo, em Porto Alegre, lá numa rodovia, no quilômetro 25 mil. Precisa mais mil metros pra chegar no 26. É como numa rua, dentro da via urbana, multada na rua Prudente de Moraes. Ela é enorme. Em que número? Precisa saber o número. É muito grande. Principalmente numa infração de estacionamento, por exemplo. E é o mesmo na rodovia. No KM-35 mil. Tá, 35 mil e quanto? Foi no exato 35 mil? Todo mundo que é autuado ali é no 35 mil? Percebem? Vocês precisam conhecer legislação de trânsito, vocês precisam conhecer as resoluções do CONTRAN e vocês precisam saber como se defender dentro do processo administrativo de trânsito, até porque é um direito de vocês estar estipulado em lei. Eu concordo, correu tem que pagar, errou tem que pagar. Mas, no Brasil, no nosso país, não existe condenação. está condenado, está sentenciado porque errou. Calma, gente, não atirem a primeira pedra. É um direito. Temos o direito à ampla defesa ou contraditório. É o direito que a pessoa tem de se defender. E é o mesmo direito que vocês têm que se defender dentro de um processo administrativo de trânsito. Dentro do processo administrativo de trânsito tem três possibilidades. recorrer, ganhar e derrubar a multa, recorrer e diminuir a penalidade ou aquela que não tem recurso mesmo. Aí são meios protelatórios. Você vai ganhando prazo com recurso sabendo que vai perder para jogar o cumprimento da penalidade mais para frente. Quando você tiver dinheiro ou quando você puder cumprir, você não vai se furtar cumprir a penalidade. você vai utilizar dentro da lei os meios que ela te dá para você poder empurrar um pouquinho para frente e facilitar a sua vida. E isso não é maracutaia. Isso é dentro da lei. Você vai cumprir a penalidade. Você só está fazendo uso dos prazos existentes. Vale a pena recorrer de multa de velocidade? Vale. Porque às vezes aquela lombada não está ferida dentro do prazo de 12 meses. Ela tem um erro. Ela marca você passa 10 por hora ela marca 100 por hora. O equipamento não está de acordo e assim como nós motoristas temos de estar de acordo a administração pública também tem que estar de acordo. Colocar o equipamento ali ótimo beleza a administração pública eu sou super a favor. Respeito toda a sinalização de trânsito. Mas se tiver sinalização confusa se ela estiver inexistente a multa deixa de existir e no caso das lombadas seguiem. Por quê? Porque por exemplo se tem um radar fixo em um lugar e colocam um radar móvel ele não pode estar perto demais daquela lombada ali não é necessário placa visando mas tem certos trechos e certos tipos de equipamento que tornam obrigatória a colocação da placa R19 que é aquela fundo branco borda vermelha orla vermelha melhor dizendo e que tem dizendo qual a velocidade máxima permitida naquela via tem uma série de critérios e isso é conhecimento que precisa chegar até vocês ok? Espero que tenham compreendido o espírito desse vídeo que é orientá-los quanto a fazer uso daquilo que a lei diz que é prerrogativa de vocês o direito da ampla defesa e do contraditório que é constitucional não sejamos hipócritas não sejamos bobinhos é isso aí gostou do vídeo dá um like compartilha tem dúvida pergunta recebeu um alto manda pra mim que eu vou orientar você não vou fazer defesa pra ninguém vou orientar a minha função aqui é de orientá-los um grande abraço e até o próximo vídeo